E vamos dar os parabéns aqui pra Juan Alba, querido, que sempre tá aqui com a gente, né? Tá aniversariando hoje. Querido, parabéns. Vida Vlati, também atriz, é comediante. Niri Stelma, maravilhosa atriz, também tá aniversariando hoje. Minha amiga e grande cantora brasileira Marina Elali, também tá aniversariando hoje. Minda, parabéns. E três saudades grandes hoje. A Ayrton Rodrigues, o apresentador do Almoço com as Estrelas, o Clube dos Artistas, grande apresentador da televisão brasileira, marcou época, né? Cacilda Becker, também a grande atriz, que virou até ícone, né? E Goulart de Andrade, apresentador, repórter, o do Vem Comigo, né? Que marcas fortes, os três grandes aí, que saudades. Isso aí. Bom, e vamos... Vamos às notícias, né? O que você traz? O BBB 23, a festa da líder, né? Vamos ver como é que foi. Entregou tudo! A produção do BBB 23 mais uma vez surpreendeu o público e os confinados do jogo na festa da líder Aline. Eles lançaram uma música da cantora, que estava no armário. Ela sequer tinha ideia de que a canção poderia sair do estúdio. A Gente Ecoa chegou às plataformas digitais logo após a exibição ao vivo no programa. Enquanto ouvia a música, Aline caiu no chão lendo os versos e chorando com as memórias da família. A canção foi fruto do trabalho do casal com outra autora durante a pandemia. Contou ela, que também não escondeu que a música nunca foi uma aposta do casal para emplacar com o público. Pelo contrário, a canção ficou de escanteio por muito tempo. Abre aspas. Não existia sequer a ideia de vir pra cá. Foi há muito tempo, confessou a cantora. Mas essa surpresa veio só depois que Aline fez um pequeno show do Rouge em um palco montado para artista. Em Ragatanga, a Sister mostrou que tem muita energia no palco, mas carisma é essencial. Ela levou todos os parceiros de confinamento para o palco e todos fizeram a coreografia do sucesso nacional de 2002. Rivalidades de jogo, intrigas e tudo de negativo ficou de lado. Essas festas são demais. Bem que eles podiam convidar a gente para participar pelo menos uma vez, né Regiane? Não é, Leão? Melhor não, viu? Eu confesso que essa festa com essa música, nesse momento eu queria ter participado. É mesmo? Gente, é muito divertida essa música. É divertida. A gente volta muito no tempo. Mas eu sou tão descoordenado. Nunca consegui. Mas essa é a parte legal. Quem que sabe dançar esse trem direito? Além delas, né? As oficiais. É, a Amanda me ajuda. E quem consegue falar esse refrão, dá bem que botaram a legenda lá, lá são os que não saem. Até o Tadeu, né? Entrou na onda, né? Fez lá o Agatanga também. Todo mundo se deu bem, será? Foi, acho que todo mundo, viu? Só certo. Bom, mas é isso. Agora, Dânia voltará ao Brasil, gente. Ah, é? É. Eu achei que ela não ia querer depois do que ela passou aqui, né? Após ser eliminada do La Casa de los Famosos na semana passada, lá no México, a Dânia Mendes já trocou, já traçou planos profissionais aí para a carreira dela, né? Fora do país. A influenciadora voltará ao Brasil para uma temporada por aqui. De olho na repercussão da sua passagem pela casa do BB23, né? Dânia pretende passar uma temporada no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. A equipe da Mexicana já iniciou a negociação de datas e busca contatos por aqui para fazer trabalhos em mídias sociais e eventos. O entendimento é de que ela ficou bastante popular e querida no país. É, eu acho que ficou mesmo, né? Ficou, claro. E assim, por mais que ela tenha tido uma experiência não muito legal, né? Mas a imagem dela foi positiva. Exato. E por que não aproveitar esse momento, né? Exatamente. Sucesso aí para ela. Foi uma experiência traumática dentro da casa? Foi. Foi, foi embora chorando, aquela coisa toda. Mas eu acho que ela ficou com uma boa notoriedade aqui, né? Venha, Dânia. Venha. A gente sempre acolhe. Ser bem recebida, com certeza. E para frente é que se anda. Já que a Alves vai voltar para a plataforma de conteúdo adulto. Diz que foi traumático o fim da relação dela, né? Diz que ela chorava muito e que ele foi super frio. Aliás, a gente viu aqui, mostrou até um pedaço ali da conversa, parece que ele não, falou, não volta, não volta e não volta. E já caiu nas baladas e tal. E ela continua chorando. Tem até gente já especulando novas relações para cima dele. Eu vi a foto dele com uma outra pessoa, não lembro agora o nome da artista. Mas ela parece que fez a vida andar agora e vamos ver. Bola para frente, minha gente. Kay Alves mostrou que não irá parar a sua rotina por conta de desilusões amorosas. A ex-BBB anunciou que voltará a postar na plataforma de conteúdo adulto. A jogadora de vôlei terminou, nessa semana, seu namoro com o ex-brother Gustavo e estava bem abalada nas redes sociais. A dupla viveu um romance durante o BBB 23, mas após eles saírem da casa, o agroboy decidiu encerrar o relacionamento. Porém, na manhã de ontem, ela acordou postando uma frase motivacional em seus stories. Abre aspas. Foca na carreira, ela não vai acordar um dia dizendo que não te ama mais. Fecha aspas. E logo em seguida, compartilhou em seu Instagram, que voltará a produzir para o site. É isso aí, Kay. É para frente que se anda. Viu, gente? É a intensidade que a pessoa vive as coisas, né? Ela vai que vai, né? Vai, se joga. Exatamente. Passou por um momento difícil. Eu passo votos de que ela encontre alguém que tenha, na relação, a intensidade que ela dá para as coisas. Porque fica difícil quando tem esse destempero, né? Uma pessoa se joga, entra de cabeça e a outra está ali vendo o que vai dar. Eu acho que metade é a imaginação dela, a outra metade é a vida real, né? Fica difícil manter alguma coisa, né? Dessa forma, que a pessoa se assusta, né? E ele não tem comprometimento nenhum. O que eu vi dele é assim, ele quer mais é curtir a vida. Ele não está nem aí. Ainda mais nesse momento. Ele acabou de sair da casa. A mulherada toda em cima. Você imagina? Ele exibiu o corpão lá, aquela coisa toda mulherada, está toda carinhada. Não que a gente entenda, a gente está só tentando imaginar o que está passando na cabeça dele. Deve ser rico também, né? Ele é? Ele é fazendeiro? Eu acho que sim, né? Porque ele é fazendeiro, né? Então, acho que... Agroboy? É, agroboy. É pejorativo falar agroboy? Não sei. É, não sei. É porque eu morei em Ribeirão Preto, então era tão comum esse termo lá. É, agroboy. A pessoa chamava de agroboy. É, se ofender, desculpa. Vou dar um recadinho, a gente já continua o papo, que eu sei que você tem mais para contar. Daqui a pouco a gente vai lá para a cozinha, porque tem uma uva nova esperando pela gente, que eu já estou sonhando, gente, desde a reunião de pauta, Lê. Olha que torta linda. Daqui a pouquinho, passo a passo. A Lê falou que é bem fácil de fazer, tá bom? Agora, vem para cá. Que fácil. Leãozinho, você tem mais uma notícia para dar? É, daqui a pouco nós temos uma entrevista com a Bárbara com o Luiz Baricelli, que eu fiz. Ele lá nos Estados Unidos, a gente aqui, mas... Ah, ele está lá. Ele está lá, ele mora lá, né? Mas foi muito legal. E, aliás, preciso agradecer, porque ontem eu falei daquela moça, do moço que é filho do Chitãozinho, possivelmente, que fez o DNA e tal. Deu uma repercussão tão grande, que todas as emissoras foram atrás dele. Ele está super agradecido, mandou uma carta linda, agradecendo. Ah, que legal. Um recado, né, lindo? Sim. E eu sou do tempo da carta. Então, foi muito legal. E hoje eu tenho também uma bomba aqui, ó, entrevistador de celebridades que humilha garoto de programa. Essa também é exclusiva. E Evaristo Costa, que comprou uma briga com Virgínia e Zé Felipe. Essa história virou até música já. Exatamente. Ruim. Ruim a música. Ruim a música. Mas virou música. Virou música. Virou um heavy. Até ele falou que é ruim, né? Ele percebeu. E, olha, daqui a pouco eu vou contar. Entrevistador de celebridades humilha garoto de programa. Negócio brabo. Coisa pesada. Tá bom, daqui a pouquinho, meu amor. Obrigada, viu? Exato. Vamos lá voltar com o Leãozinho, porque ele tem uma exclusiva agora pra gente. Me conta, amor. Eu recebi uma denúncia de um rapaz, garoto de programa. Eu só levei a sério porque ele mandou todos os prints, ele mandou toda a documentação, né? Contra um entrevistador famoso aí de celebridades, um influenciador importante, que contratou os serviços dele num bairro nobre aqui de São Paulo. E ao chegar a cobertura do famoso, né? Ele foi solicitado um outro rapaz. Você não tem um amigo? Traz o seu amigo também. Aí ele ligou pro amigo, o amigo chegou, era um rapaz negro e parece que ele olhou já com desdém pro rapaz. Enfim, aí uma série de coisas aí, ele convidou os dois pra cheirarem cocaína com ele. Nossa, barra pesado o negócio. Um apartamento, é, um negócio bem pesado mesmo. E aí ele tava muito louco, num determinado momento, diz que ele jogou, o rapaz tinha uma pequena piscina e rasa, e ele pegou, apertou o braço do rapaz assim e jogou ele e chamou eles de lixos, lixos humanos, não sei o que, falou uma série de coisas pra eles. E eles, segundo ele, tava precisando do dinheiro pra pagar a pensão que ele mora e tal. Então aceitou toda aquela ofensa. Por de violência, né? Mas ele tava, é, ele tava realmente indignado. E ele falou, eu não vou abrir um BO porque eu não vou ser levado a sério. Então ele resolveu abrir tudo isso, mas ele mostrou todos os prints da conversa, da contratação. Ah, ele tem provas de tudo. Então eu achei que, né, devia contar, que eu não vou dizer o nome dele, evidentemente, porque é uma pessoa muito famosa e um grande influenciador e tal. Mas, quer dizer, fica aqui a dica, né, pra que esse cara se cuide, porque daqui a pouco isso vai se tornar público. E pode acontecer uma tragédia, inclusive, né, se a pessoa tá sob efeito de drogas e tem esse rompante de violência. Não é nada contra ele, mas é uma coisa, assim, até pra um alerta, né. Claro. Porque, enfim, uma pessoa, e aqui em São Paulo, num bairro muito famoso aqui de São Paulo, muito elegante, ele tem uma cobertura e tal, mas... Foi no apartamento dele? Foi no apartamento dele. Que coisa bem, bem chata. Pesado, hein? Pesado, né. E minha solidariedade aí, o rapaz. Pesadíssimo. Tá certo? Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá bom, Leãozinho? Um beijo, minha linda. Um beijo, meu amor. Agora a gente vai falar sobre problemas... Leãozinho, dá tempo de uma rapidinha. Temos um minutinho. É. Não, é a história do Evaristo Costa, que viralizou, né, uma coisa terrível, porque... Lá de Londres, o que ele veio se meter na história da Virgínia e do Zé Felipe, né? Porque foi a história da menininha que saiu do colo da mãe na hora da vacina e foi pro colo da babá. E aí ele falou assim, mãe não é quem cria? E aí criou uma polêmica. Agora, pra que que esse moço foi lá de Londres se meter na vida dessa família brasileira aqui? E é, até porque o contexto era muito complicado. A menina pode ter preferido o colo da babá naquele momento... Por causa da vacina. Porque o colo da mãe representava que ela ia tomar vacina naquele momento. Então ela associou uma coisa à outra. A gente não tá dizendo que é, mas pode ser. Aí ele veio e cravou uma situação, sendo que ele não conhece o contexto da família. Então eu acho bem delicado. Aquilo que a gente fala tanto, ela falou, eu trabalho muito, por isso que eu tenho duas babás, porque eu faço questão de ser independente, sustentar a minha família. E chorou muito. E ela falou uma frase que a gente fala muito aqui, né? Mãe, já só por ser mãe já se culpa, né? A gente já se culpa tanto. Então aí vem uma coisa pesada, né? E incute mais uma culpa, é. Não é? Muito ruim isso, muito ruim mesmo. Evaristo realmente, claro que o Zé Felipe... Militou errado. A mãe dela foram grosseiros e tal nas respostas. Sim, e a música do Zé Felipe que ele fez pra essa situação é ruim, de fato. Ele fez homenagem à mulher. Pelo menos eu achei, né? Mas é isso, gente. Bom feriado pra você, uma linda Páscoa. Boa Páscoa, linda, viu? Todos juntos em casa. Olha, vocês também, viu? Beijos. Grande Páscoa, grande feriado. Dignidade já. Um feliz renascimento pra você, que essa Páscoa realmente represente renovação, uma vida nova, que você consiga refletir sobre quais aspectos da sua vida você quer renovar. Então, vamos pensar nisso juntos. Fiquem com Deus, gente. Um lindo feriado pra vocês. Boa Páscoa. Carolzinha tá chegando agora com você, bonita. Amanhã tem gravadinho inédito, maravilhoso. 12 segundos estaremos ao vivo de volta. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.